O show Enquanto Encanto Encantar com Geraldo Espíndola traz nosso Menestrel Pantaneiro em uma das suas melhores fases e reúne um time de músicos sul-matogrossenses de primeiríssima linha. O documento regional Enquanto Encantar com Geraldo Espíndola foi captado em VHS e utiliza-se da linguagem de captação de cinema francês conhecida como VRT, onde acima da capacidade e forma técnica de captação está o registro e a importância do documento captado. Meu signo é Sagitário, dragão no chinês, uma quimera, uma ilusão. Eu tenho dois novos de santo que minha mãe botou, Geraldo e Cristóvão, para ver se o diabo prestava. Entendeu? Forasteiro de um tempo de sombras resiste, sua sina é esta, resistir, sem concessões, sem abrir as pernas a tudo e a todos. É isso que ele é, simplesmente o que é, sem blush, sem pinturas, mais sangue do que tinta mesmo. Mesmo em Geraldo, bicho, o vale é a emoção do voo, do novo, onde ele é um vislumbre só, é memória, é susto sem medo, estalar de dedo, estalar de dedo, estalar de dedo. Demais, hein? Um show de categoria, pacas. Há 15 anos, porque a música de Geraldo Espíndola é minha música predileta. Vocês faziam um tempão que não cantavam junto também, né, Alzira? Desde a época do Lee? Sim, em palco fazia, né? Mas assim, em salas e no coração, a gente está sempre cantando junto. E essa parceria, o que deixou de acontecer? Acho que o Mundo não estava preparado. O Mundo não estava mesmo. Nem Campo Grande estava. Eu acho que o Mundo, eu acho que no Mundo, tanto ele quanto eu, a gente saiu colhendo os amigos todos e a gente ia para ser dividido e sendo os amigos. É uma coisa assim, natural, né? De repente, em três anos a gente faz um trabalho que hoje o RTM está fazendo. A gente fazia em 68, 69, 70, 70 anos. O que é isso, irmão? Eu era o povo de barba. Eu era o tecladista de barba. Eu era o tempo e nesse tempo, sempre como conhece o potencial dele que eu tô falando. O que é o seu? O que é que ele tá falando? É o que é que é Tietes, uma tia Bíblia, uma tia parceira. Zera! Oi! Ei, olha mil falar para você não! Oi! É isso que tá lá,xa! Merda, esse cara aqui não tem talento em mim. Eu gosto demais desse macarrão aqui, olha! Só falo mal desse cara e tudo até no lugar certo! Olha, o negócio é o seguinte, esse cara aqui, além de ser meu irmão, não é porque é meu irmão, mas é um cara sensacional, é um super compositor, eu acho que é o compositor aqui da terra. Tudo índio por aqui, Índia América deu filhos, foi Tupi, foi Guarani, que guiou, morreu feliz, deixando a terra para os dois, Guarani, foi pro sul. Tupi pro norte, formaram suas tribos, cada um em seu lugar, desde quando se colocavam pelos rios na América, que lutavam juntos contra o branco em busca de ser meu irmão. Tupi entrou no Amazonas. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que tu, que guarani. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que tu, que guarani. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que tu, que guarani. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que guarani. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que guarani. Guarani, ainda chama, fiqui ou na lua, seia, que guarani. E aí, gente, muito obrigado, hein? Atenção demais, eu vou até fazer um pouquinho. A gente vai cobrindo essas pessoas maravilhosas que são os músicos da região centro-oeste. Um grande abraço, muito obrigado. Fique-o na lua cheia, que é do que, que é Guarani. Fique-o na lua cheia, que é do que, que é Guarani. Fique-o na lua cheia, que é Guarani. Fique-o na lua cheia, que é Guarani. Fique-o na lua. Fique-o na lua. Fique-o na lua. Fique-o na lua. RISING, RISING, RISING! RISING, RISING, RISING! RISING, RISING, RISING!